Muita gente, inclusive eu, muita gente temia pelo pior nesse julgamento, nessa fase, nessa terceira fase do julgamento do mensalão. Eu imaginava, como muita gente imaginava também, que com a nova composição da corte, agora está recheada de ministros aí nomeados inclusive por Dilma, muitos deles, nós sabemos, alinhadíssimo com o governo e com o PT, muita gente imaginava, agora vamos botar panos quentes, já na segunda fase, com a nova composição, foram abertos prazos para novos embargos declaratórios e para embargos infringentes. Esses embargos declaratórios até não devem preocupar muito porque, via de regra, são embargos protelatórios e são embargos de declaração apenas, pra aclarar pontos obscuros. Mas os embargos infringentes não, esses são mais complicados. Os ministros mais antigos não queriam nem aceitar os embargos infringentes porque eles, em muitos casos, resultam num novo julgamento. De todo modo, acontece que, nesta quarta-feira de tarde, o Supremo Tribunal Federal se reuniu com todos os ministros, os velhos e os novos, para examinar os embargos declaratórios de 10 réus. Ora, o que se viu ali foi algo que não se esperava. Ou seja, praticamente, para todos eles, sobrou pior cadeia. Dois deles são raposas de enorme plumagem do PT, né? O deputado João Paulo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, inclusive, e o Henrique Pizzolatto, que foi diretor de marketing do Banco do Brasil e repassou milhões e milhões para o PT através da agência de Marcos Valé. Bom, agora, esses 10 vão pra cadeia. Um deles é que não vai, mas os outros vão pra cadeia. Inclusive, o Roberto Jefferson, que chegou a costar um atestado de saúde para garantir uma prisão domiciliar, mas isso aí fica para depois, disse o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, quando se aplicar a lei das execuções penais, né? Mas ele vai pegar um semiaberto, de qualquer maneira, porque teve redução de pena equivalente a um terço do que ele foi condenado, acabou pegando o semiaberto. de modo que o cenário, nesse momento, é o seguinte. Esses 10 aí estão na cadeia. 4 deles, inclusive, são deputados federais. A Câmara Federal agora vai ficar com o quê? Com mais um, mais 4 deputados federais da cadeia em pleno exercício do mandato? É uma desmoralização isso para o Congresso Nacional, caso a Câmara não decida caçar o mandato de todos eles, porque é o mínimo que se espera agora. É caçar o mandato de todos eles. O ponto, no entanto, que eu considero, assim, fulclão em tudo isso, é o seguinte, com a condenação desses 10, os embargos declaratórios rejeitados, vai ficar muito difícil agora, para os ministros, considerem, por exemplo, uma absolvição para o Zé Dirceu. O grande nome de todo esse julgamento aí, não tenho dúvida, é Zé Dirceu. Esse é o grande problema dos ministros nomeados pelo Lula e pela Dilma. É o grande problema. Podia até botar todo mundo na cadeia, menos o Zé Dirceu. Esse é o grande problema deles. E é o que tem que ir para a cadeia. É o chefão. Já que o Lula, que é o chefão, de fato, não vai, bota o que assumiu tudo isso, que é o Zé Dirceu. E não adianta o Zé Dirceu vir para a imprensa, não, porque eu sou inocente. Quer dizer, então, esses 10 que estão indo para a cadeia agora, julgados, inclusive, pelos novos ministros, não são inocentes, e o chefe é inocente? Por favor. Agora o Supremo Tribunal Federal vai ter que examinar esses embargos infringentes. Será um novo julgamento? Pode até ser. No caso dos embargos declaratórios não era. Mas mesmo que venha a ser um novo julgamento, o Supremo terá o topete de... inocentar essa gente? O Delubio, o Zé Dirceu, todos esses bandidos, está sem condições. Esse julgamento de quarta-feira de tarde, a rejeição dos embargos declaratórios e a decisão de mandar todo mundo para a cadeia, esses 10, deixa claro para o Supremo Tribunal Federal qual é o caminho que resta à corte a partir de agora, nos embargos infringentes. é repelir esses recursos todos e tratar de botar na cadeia essa gente. Vamos ver se pelo Natal o Brasil viverá uma nova situação. Toda essa organização criminosa montada pelo PT para roubar dinheiro público, achacar dinheiro privado, para corromper eleitores e parlamentares com o objetivo de manter o PT eternamente em poder, isso aí tem que ficar claro para toda a nação brasileira que foi uma ação criminosa intolerável e que os responsáveis vão todos para a cadeia. A vez do Lula vai chegar aí, vocês não... vocês esperem. Vai chegar. O Supremo criou um problemão para ele mesmo nesta quarta-feira ao se decidir em relação a esses embargos declaratórios. Vamos ver se acontece melhor, vamos ver se esse país melhora um pouco. Depois ia tratar de tirar essa gente do PT aí que está boletada no governo. Tchau, tchau. Tchau.